Fala aí gente, aqui é o Gustavo e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal de Free Fire E nesse vídeo aqui eu vou abrir umas caixas nesse especial de Natal Mas antes do vídeo começar, eu vou comprar aqui o meu dino favorito, o dino dos Natais passados Cês tão ligado? Esse dino, ele apareceu no ano passado e eu passei o ano todo esperando Então eu vou comprar agora, beleza pessoal? Então, bora comprar Boa! Agora sim, você vai colocar um ponto de desconto, beleza? Tá bom, só um pouquinho que eu já volto Beleza pessoal, voltamos E aqui, pequeno, a gente já conseguiu aqui o nosso dino dos Natais passados Olha só, mano, eu sempre quis esse, velho Mano, não acredito que eu consegui Nossa, mano Eu tô muito feliz Fala aí gente, aqui é o Gustavo Eu tô trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal Como vocês viram, agora a gente tem uma intro E o que aconteceu com aquela outra, Gustavo? Aquela do Gustavo Gamer? Bom, é a casa que o nome do canal atualizou e eu não pude usar nunca É isso que aconteceu, e como vocês viram Teve um vídeo ali, antes desse vídeo aqui começar Que eu consegui o dino dos Natais passados Eu fiquei bem feliz, por causa que é o meu preferido, né? Então, antes da gente abrir as caixas que a gente vai abrir nesse vídeo Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal Porque isso ajuda bastante Ah, e pessoal, passem lá no meu canal novo que eu fiz De Realities O nome é Dolph Realities Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Na descrição Então, bora lá Olha aqui Eu vou querer Deixa eu ver Isso 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 aqui E isso Tá bom Vamos começar a abrir nessa caixa simples aqui Olha, ó Vem umas coisinhas aí Chocante Não, tô brincando Então Olha só A gente tem essas aqui, ó Essas seis Então, não sei Essa aqui pode vir qualquer coisa Já que é só fragmento mesmo Agora que começou de verdade Agora Vamos abrir essas aqui de ticket Eu vou querer esses aqui, ó Esse aqui de 99 Cinco Tudo bem Depois Quando a gente terminar aqui A gente A gente vai lá Girar no Diamante Royale E A gente vai dar um código ali de De Figurinha ali do Natal Se você não tá entendendo Não é código De resgatar no site É disso aqui, ó Pra completar o desafio E aí quando tu consegue todos os nove Tu consegue essas skins aí Não, na verdade Esse chapéu dos Polar Tu consegue quando tem seis adesivos E E essa skin aí É quando tu consegue nove Então Se tem alguns faltando aí Agora eu vou dar o código ali depois Beleza? Então vamos terminar de Abrir aqui as caixas Então Eu acho que eu vou abrir essa daqui Ah, não vou poder conseguir as duas Mas eu vou querer a Vector Cara Essa aqui é muito boa Ah, pode vir qualquer uma dessas duas aqui Tanto faz, tanto fez Tanto faz, tanto fez E Bora Toque, meu Jura? Tá bom Dá nada Então pode vir qualquer uma dessas Dessas coisas aqui É Não Lontreta não, né Por causa que eu ainda não tenho Eu não tenho lontreta nessa conta Deixa eu ver Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só toque, meu Tu jura pra mim Que só veio toque Cara Tem que vir alguma coisa agora Tem que vir Olha aqui, ó Pode vir essa M1014 aqui Não, mano Não veio Cara, não veio, cara Não veio mesmo Mas aqui deve Tem que vir alguma coisa Tem que vir alguma coisa de bom Aqui De bom Ah, é Pode vir Aqui o Dino E Agora O que a gente faz É A gente pode trocar, né O estoque Pra ver o que a gente consegue Ah Troca Cadê a troca Troca Ah, é aqui, ó Não dá pra trocar por nada Infelizmente Mas A gente Se lembra que eu disse Que eu ia dar os códigos Então Agora Vamos ver aqui Eu vou ensinar a vocês Como é que vocês Resgatam os códigos Vou ensinar Aí Quando tu vê aqui Inserir o código Aí tu Digita aqui o código Que eu coloquei Tá bom Ó Eu vou então Dar um ovo Do Andrew Tá bom Compartilhar E agora Esse é o código Ó 2 G 8 O 5 X I P Esse é o código Tá bom E agora Vou dar um código aqui Da Kelly Deixa eu ver Compartilhar O código é X D 1 L H F K M Beleza, pessoal? Então Agora bora lá girar No Dima Royale Que a gente conseguiu Um stick Um stick Olha só A gente tem 5 Bom Eu vou querer Só isso aqui Só esse troço aqui Vamos ver quando vem Vem uma caixa Sei lá Vamos ver o que vai vir Nossa Tu juro pra mim Que veio um tênis Que eu já tinha Fragmento Nossa senhora Só fragmento Meu Tá louco É se bem que já tem um cubo aqui nessa conta Já tem 101 fragmentos Ó Já conseguimos 102 E já conseguimos mais uma caixa Olha aqui ó Pera aí Só um pouquinho Deixa eu ajustar isso aqui Aqui ó 102 fragmentos de cubo Colete 100 Pra trocar os fio no cubo mágico É já posso trocar Só que eu não sei Qual skin vocês querem que eu troque Coloquem aí nos comentários Qual que eu devo trocar Ó Vou mostrar as opções de vocês Ó Por exemplo Esse Essa Esse Essa Ó Um monte de legal aqui Um monte de legal aqui Até esse aqui ó É Ó Sei lá galera Deixa aí nos comentários Qual que vocês querem Então Bora Lá pra outra conta Eu já volto Pessoal Beleza pessoal Voltamos Já estou aqui na minha Conta principal Que é Minha Vou deixar pra mim E Eu vou abrir as caixas E o pacote que eu tenho Beleza pessoal Vamos mostrar uma coisa Aqui pra vocês Tinha um evento Na verdade ainda vai ter Que Quando tu Faz login No ano novo Aí tu consegue um token Ó Esse aí E aí tu pode trocar por Qualquer uma dessas cinco Aí Pode ser essa daí Da assombração preta Essa aí do dragão Essa da radiação Essa da catástrofe E essa outra aí Beleza Aí vocês colocam aí nos comentários Qual que eu devo colocar Na conta que eu vou vender Beleza Então Bora abrir as caixas Antes da gente abrir Essas caixas Não se esqueçam de Deixar seu like E se inscrever no canal Beleza Bora lá Ah não Cliquei no pet sem querer Tá bom Deixa eu ver aqui Que a gente tem aqui A gente tem 16 Dessa aqui Duas dessa aqui Onze dessa Uma dessa Dezessete dessa Uma dessa Duas dessa Uma dessa Cinco dessa Setenta e três dessa Quarenta e um dessa E uma dessa Beleza Eu vou abrir primeiro Essa daqui Que é de área que Que não tem muita coisa De extravagante É Não tem muita coisa De surpreendente É Eu só ia me surpreender Se viesse diamante Aqui Aí Eu ia ficar de queixo caído Agora galera Vamos abrir Essa daqui De fragmento É fragmento É fragmento Deixa eu ver Deixa eu ver Essa aqui É Deixa eu ver aqui Essa outra Mano Tinha dois tipos De caixa de fragmento Nossa Tá bom Então agora Vamos abrir Essa daqui Cara Eu não sei Pode vir Essa Pode vir Essa Pode vir Essas aqui Ah Pode vir A take wear Né meu Não Não veio Tá bom Então Deixa eu ver Eu vou Querer esse aqui Ó Briguento mutante Pera aí Ó Tem umas roupinhas Legal aqui Tipo essa Por exemplo Mas eu vou querer Essa daqui de cima Só uma coisa Que eu não quero Né Tá bom Agora bora abrir Essa daqui Da caixa elemental Bah Tomara que venha Scar Ah Ia ser muita sorte Se viesse Tá bom Agora Tomara que venha 99 ticket Aí sim Duvidei É Era De se esperar Tá bom Então bora Abrir Essas aqui Bom cara Eu não sei O que eu quero Pode ser Essa aqui Talvez Essa jaqueta Que legalzinho Com esse Sapato Aqui Trimassa Olha aí Consegui umas skins Aqui De token Beleza Bora Abrir aqui Essa da M1014 Agora pessoal Agora que só subiu Essas poucas Eu vou abrir Esse pacote Daquela skin Lá Dos adesivos E eu vou abrir E eu já vou divulgar Aqui um código de adesivo Agora e outro Depois Tá bom Então tá Eu vou colocar agora Um código Do Antônio Deixa eu ver aqui O código O código é 40WiCVBA São 0 ou 1O Essa parte Que é difícil É mas um dos dois É Um dos dois É Então tá Beleza Os outros dois Eu vou divulgar Ali Depois que eu Terminar de abrir Tudo Então agora Eu vou abrir Essas aqui Ah tu Jura pra mim Que não veio nada É mas Bora abrir Isso aqui Vai que venha Alguma coisa daqui Vai 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 Mano Ah Mano Mano Consegui Eu consegui Sniper velho Nossa senhora Velho Deixa eu ver aqui Tomara que venha Essa daqui Não Tem que venha Essa daqui Não é possível É não era isso Mas tudo bem Não era isso também Eu gosto de peixe Nossa Quanta coisa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vem Vector Sua teimosa Que teimosia Dessa Vector Que teimosia Vem Sua teimosa Não Essa esquina Não tá vindo Mas qualquer coisa A gente pode trocar Né É né Deixa eu ver Isso aqui é a troca de natal A troca da Vector A troca da Vector É aqui Mano Só falta um token Pra eu conseguir Pra eu conseguir Vai sim Ou vem Coisa Ou vem Toque Boa Cara Agora a gente pode trocar Beleza Bora lá Mano Do céu Conseguimos A skin Teimou Teimou Mas mesmo se eu conseguir Beleza Vamos ao principal Essa caixa De ursos O principal Aqui É o urso Não Mano Eu vou querer Que esse urso Que Ah Meu Sério Pão de gengibre Fala sério Mano Já tem 43 token Velho Do nada Eu consegui uns 33 aqui É claro que não É caso É de Vou abrir as caixas Ali Será que já dá Pra trocar Troca de natal Não 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 É aqui Troca da caixa Não Aqui ó Boas festas Não Não é aqui também Né Vá Tô apanhando Aqui Com esses troços Aqui ó Já pode trocar Pelo urso Nossa senhora Por que colocaram Uma cama elástica No polo norte Para o urso Polar Isso meus amigos Conseguimos Nossa Não 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 Olha só Agora tem uns Seis Nesse negócio aqui Tem uns Dois dino Os dois urso E esse Leguinho aí Beleza Beleza Então eu não sei O que eu vou querer agora Meu Acho que Sei lá Pode vir Essa techwear laranja Que eu tô querendo O que que veio Nossa É a cabeça Do pão de gengibre Techwear 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 Nossa Velho Techwear 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 Nossa Já tô conseguindo Tudo O Como é que é O Conjunto Do pão de gengibre Vai mano Tem que vir Essa techwear Cara Essa techwear Que eu gostei muito Bom Eu não sei Quantos tokens Eu já tô Mas Vamos conferir Ah não Ah é aqui ó Cara Já dá pra trocar Bela techwear Cara Ô louco Disparo sônico He he Conseguimos A techwear Laranja É a rara Techwear Laranja Olha Agora só falta Esse aqui Pra completar O conjunto Do pão de gengibre Estilhaço Palhaçada E meu Que palhaçada Então É Bora abrir Isso aqui Tem que vir Esse Pra Ter o pacote Inteiro Agora eu imagino Que já dei Pra trocar Ahn Não É aqui ó Não 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 é aqui não Ah é aqui ó Bora ter que ir Por essa daqui né Do homem Pão de gengibre Conseguimos O pacote Inteiro Do pão de gengibre E agora A A caça Da techwear A calça Da techwear Conseguimos Galera Cara Agora só falta Aqueles tênis Ali da techwear Aí sim Eu fico bastante Feliz É Eu já tô Bem feliz Lá com aquele Urso Com pão de gengibre E tudo mais Mano Que sensação Ótima Que que veio Nossa senhora Velho Que que veio Que que veio Que que veio Poxa cara Eu jurei que ia vir Esse papai noel Aqui Ou Esse aqui Que eu tava querendo É na verdade Eu tô bem feliz Bora abrir essa coisa Cara Tem que vir Ou o tênis Ou o estoque Não Não é aqui É aqui Deixa eu ver Se já é o suficiente Boa Já é o suficiente Pra trocar Boa Aí sim Agora Então Toda Techwear Todo o conjunto Da techwear Bom O que conseguimos Dessa vez Agora A gente tem o Coisa toda Aqui do Pão de gengibre E Deixa eu ver Aqui que mais A gente agora Também tem Esse conjunto Aqui da Techwear Nossa senhora Essa techwear Deve ser raríssima Que nem aquela lá Aquela laranja Que lançaram Só que nunca mais voltou Acho que essa aqui Também vai demorar Uns séculos Pra voltar Mas O importante É que eu consegui Bom galera Como eu disse Antes Eu ia Deixar um código Aqui Dois códigos Ali Nos trocinhos Lá O dia Inesivo Então pessoal Deixa eu ver Quanto que tá Aqui Então Já estamos No fim Desse vídeo Inscrevam-se No canal Deixem o like Ative o sininho De notificações Para ficar ligado Sempre que eu Publicar vídeos Novos Ok Então bora lá Então bora lá Deixa eu ver Aqui Não Boas festas Aqui ó Coleção de natal Vou liberar Os dois últimos códigos Então Já deixo o Free Fire aberto Para digitar Olha Vou deixar aqui O código Do Maxi Deixar aqui Um do Maxi Gente Eu dei um Corte rápido Aqui E já voltamos E o código É O J G I P F A T Beleza Então bora Bora aqui Ver o outro código Eu vou dar aqui Outro código Do Andrew Outro código Do Andrew Q G V 1 B F 4 9 Esse é o código Pessoal E agora Que eu já tenho lá Um Stick Do diamante royale Bora lá ver Que a gente consegue Ô cara Pela verdade Eu só quero Essas caixas Aqui Esse Escudo Aí Nossa Até vibrou Aqui o senhor Vibrou Vibrou Ah eu só quero Esses cubos Aqui Essas caixas Só isso Ah mas o importante É que eu já consegui Tudo que eu queria Cara Nunca Nunca Dá pra conseguir Um cubo Aqui Nunca Consegui o Chapeuzinho ali Do capitão maneiro Agora Pessoal Bora lá Trocar aqui Que eu já tenho Troço suficiente Ó Olha Bora conseguir Essa aqui Que eu queria muito Bora trocar Pessoal Bora Meu Deus do céu Consegui a skin Que eu queria Asa de ouros Olha só Que loucura Consegui Véi Olha só Deixa eu ver aqui Pá Tá tudo bagunçado Agora Véi Uma bagunça Nossa Que massa Também tem isso E Também tem isso E Tem o Coitado do peixe Coitado Eu sou fã de peixe E Essa É a MGL Ah MGL 40 E aqui A que a gente Conseguiu Agora Então Agora Também A gente Também conseguiu Essa daqui Ó Essa Caramba Agora tem um monte De skin Ai também tem essa daqui Nova Essa É pessoal É isso Bem pessoal O vídeo foi esse Mas Antes só Vou abrir isso aqui mesmo Galera O vídeo foi esse E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu E fui Tchau Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho de notificações Tá bem E tenha um ótimo ano novo Tchau 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 Tchau